Biografia de Isis Valverde Isis Valverde Atriz Brasileira Biografia de Isis Valverde Isis Valverde, 1987, é uma atriz brasileira, conhecida pela atuação em diversas novelas, entre elas, Sim, a Moça, Beleza Pura, Tititi Avenida Brasil e Isis Nabe Valverde nasceu em Ayuruoca, em Minas Gerais, no dia 17 de fevereiro de 1987. Filha única do bioquímico Rubens Valverde da atriz e advogada Rosalba Nable que comandava o grupo teatral de sua cidade. Isis acompanhava as apresentações da mãe e chegou a fazer algumas participações. Quando Isis estava com 10 anos a companhia fechou. E com 15 anos de idade foi morar Belo Horizonte. Tornou-se modelo aos 16 anos e participou de diversas campanhas publicitárias. Com 18 anos de idade, foi morar no Rio de Janeiro e estudar teatro. Aos 15 anos Isis mudou-se para a casa dos tios em Belo Horizonte onde estudou o ensino médio. Quando estava passeando em um shopping, Isis foi abordada por um olheiro de uma agência que a convidou para fotografar para campanhas publicitárias. Com 16 anos começou a trabalhar como modelo. Em 2004, com 17 anos, Isis resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, onde havia melhores expectativas de trabalho. No Rio, ela continuou trabalhando como modelo e fazendo campanhas publicitárias. Fez cursos de teatro e alguns testes para entrar na televisão. Em 2005 ela fez um teste para a seleção do elenco da novela Belíssima, da TV Globo, disputando o papel de Giovanna com Paola Oliveira, mas não foi a escolhida. Carreira na TV Em 2006 ganhou o papel da misteriosa Ana do Véu, na novela Sim a Moça, remake da versão original de 1986. Sua personagem estava sempre com um véu no rosto. A identidade da atriz só foi revelada pouco antes do final da novela. Isis Valverde Em 2007, a atriz fez uma pequena participação interpretando Thelma, uma garota de profissão do programa, na novela Paraíso Tropical. Em 2008, outro destaque de Isis Valverde foi na interpretação da manicure Raquel Lee, na novela Beleza Pura, que tinha o sonho de ser assistente de palco do programa Caldeirão do Hulk. Em 2009, interpretou a personagem Camila, na novela Caminho das Índias, uma jovem que conhece o indiano Ravi, personagem de Kyle Blatt, se apaixona por ele e vai morar na Índia. Em 2010, a atriz interpreta Marcela, sua primeira protagonista, na novela Tititi, remake da versão exibida em 1985, quando faz par romântico Cocaio Castro. Isis Valverde Ainda em 2012, Isis Valverde fez um papel secundário, interpretando Tzuelen, na novela Avenida Brasil, uma suburbana interesseira, que caiu no gosto do público. Em 2013, Isis interpretou a protagonista da minissérie O Canto da Sereia, baseada no livro de Nelson Mota. Na trama, ela interpretou a Sereia, uma cantora de axé, que foi assassinada no trio elétrico em pleno carnaval de Salvador. Em 2014, Isis Valverde interpretou a Patricinha Antônia, na minissérie Amores Roubados, fazendo par romântico com Cauã Reimonde. Ainda em 2014, Isis fez a terceira protagonista seguida, dessa vez, na novela Bojie Oji, ambientada nos anos 70. Ela foi a romântica e batalhadora Sandra. Depois de Bojie Oji, a atriz ficou dois anos longe da TV, para estudar fora do Brasil. Em 2017, Isis retornou às novelas em A Força do Querer, quando interpretou uma jovem, ritinha, vinda do Pará, que forma um triângulo amoroso com os atores Marco Pigossi e Fiuk. Para compor a personagem, Isis fez curso para dominar o carimbó, um ritmo típico do Pará. Mais uma vez ela conquistou o Brasil com seu personagem. Em 2019, integrou o elenco da novela Amor de Mãe como a enfermeira Bettina. Cinema Isis Valverde estreou no cinema em 2013, no longa Faroeste Caboclo, filme inspirado na música da banda Legião Urbana. Isis foi Maria Lúcia e contracenou com Fabrício Boliveira, João de Santo Cristo. O filme foi sucesso de bilheteria. Em 2017, ela protagonizou a comédia romântica Amor.com e o regional Malas Artes e o duelo com a morte, que virou minissérie na Globo. A parceria com Fabrício Boliveira voltou a ser repetida em Simonal, produção que conta a história do cantor e compositor Wilson Simonal e que foi lançado em agosto de 2019. Vida Pessoal Entre 2006 e 2007, Isis Valverde namorou o ator Malvino Salvador. Entre 2008 e 2009 manteve um relacionamento com Marcelo Faria, com quem contracenou na novela Beleza Pura. Namorou também o empresário Luiz Felipe, o ator Caio Castro e o produtor Tom Rezende. Em fevereiro de 2016 começou a namorar com o modelo empresário André Rezende. Em 2018 anunciou o casamento que ocorreu em 10 de junho do mesmo ano. Luiz Felipe, o ator Caio Castro e o ator Caio Castro e o ator Caio Castro.